29 nos gols da equipe do Américo. Williams. Balbuena. O passe foi bom lá para o Rodriguinho. Romero. Olha que bola para o Guilherme! Ele tira do goleiro, mas tira também ali do gol. Confira de novo aí, ó. Que passe do Romero para o Guilherme, hein? Primeiro lance de emoção no jogo. Rodriguinho. Recebeu o Marlone. O Wendel está aparecendo lá pela esquerda. O Marlone espera um pouco, toca para ele. Bola boa, levantamento. Tirou o Ederlima. Giovani Augusto cortou, arrumou o papel! João Ricardo, o goleiro, defendeu. E o Messias completou, mandando a bola para escanteio. Vê de novo aí, ó. Canteio batido, bola para a área! Espetacular! Opa! O Bandeira está marcando impedimento, hein? O Pedro Henrique cabeceou, o goleiro defendeu. E o Bandeira estava parando tudo ali para marcar o impedimento. O Márcio Correia Dias, que é do Pará. Vamos conferir aqui, William. Dá uma olhada, subiu. Pedro Henrique cabeceou. Veja aí, ó. Nenhuma dúvida, Jota. Uma grande defesa do goleiro João Ricardo. E aí, bem colocado o Romero, mas bem demais, né? Muito sozinho, impedido. Rodriguinho. Olha que boa bola para o Guilherme. Tocou para o Romero! Romero para a vibração do Oswaldo de Oliveira. 16 minutos de jogo! Ele tinha feito um, mas estava impedido. Agora recebe do Guilherme em condição legal. E o Corinthians faz 1x0 no América. Mais uma belíssima jogada da equipe do Corinthians por dentro. A equipe do América não está marcando bem essa jogada, apesar dos três jogadores que tem ali na frente. está se confundindo com a saída, a movimentação do Guilherme, que não é um centroavante de referência. Vem a bola para o Williams. Acabou ficando ali para o Balbuena. Giovani Augusto, Guilherme. Olha o Romero recebendo aqui pela direita. Que bola boa, Giovani Augusto! Escanteio para o Corinthians. Foi bem tramada a coisa ali, né, William? Dá uma olhada, ó. Muito bem tramada. E, mais uma vez, o excelente passo do Romero. Falei que não era a especialidade dele, mas acho que ele está... Girou e tentou sair jogando. Williams. E agora vem o Corinthians. Vamos ver como é que está a composição defensiva do América. Olha o Guilherme na bola. Levantou o papel! Rodriguinho, de pé direito. Que gol bonito! Que bonita finalização do Rodriguinho. 38 minutos no primeiro tempo. Bola do Guilherme para ele, ó. De pé direito, ele mandou a bola no ângulo. O Corinthians faz 2 a 0 no América. O Gilson. São os dois laterais, né? O Canhoto e o Destro. 44. Passou pela bola o Jonas. O Gilson faz o levantamento. Bola para dentro. Walter! Williams. E a falta do Nixon agora está marcando ali o Delson Freitas da Silva. Belo trabalho do goreiro. A gente vai ver de novo aqui o William. Ó. Fala para o Gilson. Chega bem lá pela esquerda. Chega bem. Está na área. Caiu ali. Pé de pênalti o América. Está aí o lateral do América pedindo a marcação do pênalti. Vamos ver. O William. Tem um movimento até de braço. Mas o primeiro contato aí, essa imagem aí, o braço é nas costas, Jota. E aí, para mim, caracteriza o pênalti. Na outra imagem, dava a impressão que era braço com braço, meio que ombro. Mas aí, para mim, na segunda imagem, dá a impressão que é braço nas costas e aí pênalti. Matheus Ferraz, de novo. E o Chiesa chutou na trave. Aí o torcedor do Vitória se descabela, né? Evidentemente. Olha o Tony, arrumou o papel! O Walter! Foi um tiro espetacular do Tony. E uma defesa sensacional do Walter, hein? O Tony foi cumprimentar o goleiro lá. Vamos ver por esse ângulo aqui. Tomou amarelo. Rodriguinho. Guilherme. Levantou para o Rildo. Tocou! Saiu o goleiro! E quase que o toque do Rildo. Tira o goleiro e a bola vai. Lá dentro, hein? Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Saiu o goleiro! E... Tira o goleiro! Tira o goleiro! O que é isso?